Música Ministra de Negócio Estranzeiro na Cooperação Timor-Leste Hala o encontro com o Ministro do Negócio Estranzeiro no Ministro do Comércio Russi-Indonésia Música Ministra de Negócio Estranzeiro 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 para poder fazer o serviço para a gente. Uma grande esperança é que a gente vai muito suportar a gente. A gente vai fazer a minha proposta de adesão. A gente vai sempre ajudar a gente. A gente vai ter uma equipe especial para promover levantamentos para a área de saúde e para asistência para melhorar o processo.